A nossa TV Channel Network tem o apoio de LVF Imóveis Ellen Charkhani NCA Clinic Ótica Estilos Entre os suspiros do vento, ela caminha, mulher forte, tão divina, feminina, com força incontida, seus passos ecoam na brisa vinda. Na dança das folhas, ela se destaca, com sua presença, a natureza se abraça, empoderada, enfrenta a ventania, com determinação e pura energia. Seus cabelos ao vento, como bandeira, simbolizam sua liberdade verdadeira. Mulher com alma serena, no sopro do vento, se eleva, plena, com passos firmes, segue adiante, feminina e forte, um ser radiante. Empoderada, entre o vento desfila, deusa na terra, mulher que brilha. Música